Tá feliz no Atlético? Tá feliz? Beleza, beleza. Você tem alguma mensagem pros fãs do Chelsea? Não, o pessoal já sabe que o carinho bateu por eles, né? Valeu. Você tem alguma mágoa com o técnico do Antônio ou não? Não existe. Falou com ninguém, não guarda um ronco com ninguém. Tá tudo tranquilo.